Salve, galera! Beleza! Hulk e Giminar estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Tech Aberration. É isso aí, galera! Hoje eu vim atrás do Artefato Stalker, nosso último artefato para fazer o boss. É isso aí! Vou mostrar para vocês aqui no mapa mais ou menos onde eu estou. Eu estou ali no 83-49. Vou até botei uma bolinha ali para pingar bem, para achar facinho aqui a entrada. Galera, pelo que eu vi de Hulk Drake aqui, não é muito difícil de fazer. Vou tentar ignorar a maior parte dos bichos. Então, bora lá! Hoje a Gabi está na base craftando as coisas, já se preparando para o boss. É, galera! Estamos craftando tudo aqui, hein? Logo, logo! O esquema aqui, galera, para você não correr risco, é usar aquele esquema que eu ensinei, né? Que é a mira. Pega um Drake com bastante estamina também, viu? Drake com bastante estamina, você vai conseguir dar bastante desses pulos aqui. Antes de fadigar o Drake. Fora que também gasta estamina esse modo furtivo. Eu até hoje não sei se ele serve para alguma coisa, mas, né? Eu acho que quando o bicho não está agrado, talvez ajude. Sinceramente, nunca vi muita coisa dele, não, viu? Beleza. Aqui, ó, o esquema aí por cima de Drake, fica bem fácil de você achar o artefato. É só meio que progredir na caverna para frente, até chegar nesse vãozinho aqui em cima. Consegui rodar ali do outro lado? Beleza. Está vindo bem, está vindo bem. Até agora nenhum bicho foi agrado. Acredito que esse aqui vai ser até um vídeo rápido. Embora a caverna aqui seja no bioma vermelho, acho que o maior perigo é você cair, quando você está vindo para cá. E aqui acho que eu tenho que brigar com esses bichos aqui também. Eu poderia ter trazido algum bicho para brigar com eles, né? Vai embora lá. Aqui, olha a vida que ele vai descendo do meu Drake. Eu já consigo fazer isso aqui, ó. Vou pendurar aqui e dar dano sem tomar. Opa! Nossa, ali deu um combo, tipo, na sorte. Nossa. É, se eu subo demais, ele tenta fazer aquele esqueminha, né, galera? Mas você viu que eu consegui dar um dash ali? Matei quase todos. Esse Mega Lossara é forte. 1.130. Estou vendo que ele está me dando muito trabalho. Corre! Eu esqueci de trocar de cela, galera. Deixa eu ver. É, eu vim com a cela branca. Por isso está tão difícil assim matar eles. Ixi, tem a Artupleura. Esse é um problema. Vou fazer o seguinte. Vou passar por ela aqui e ficar de ponta cabeça, eu acho. Não, ela nem agrou. Eita, Artupleura. Tá, vamos mudar a estratégia aqui. Deixa esses bichinhos virem atrás de mim. Eles... É, desistiram? Eles desistiram. Eu vou matar a Artupleura na flechada. Para quem não sabe, galera, a Artupleura toma muito dano de flechada. Então fica mais fácil de matar ela. Você acerta a flecha, né? Lógico. Tá acertando, mas não tá dando dano. Ué? Eu pensei que eu tava errando, mas... Ah, vai grêmio se eu sair daqui. Pô, pior, gru. Ela não quer saber muito de mim, não. Nossa, olha a vida que eu perdi no Drake aqui. Indo com o Sela Primitivo, velho. E ele tem muita vida. E tinha Artupleura. Só quero o dropzinho embora. Aí peguei o drop. Drop não, artefato. Agora é só voltar. GG, galera. Com o Rock Drake fica muito fácil fazer essa cave aqui. Desgrudar aqui para virar. E bora. Cuidado aqui nessa cave. Você tomar uma cuspida ali. Vai complicar a sua vida. Como o vídeo só deu 5 minutos até agora. Vamos fazer a volta aqui também. Não sei se eu vim para o lado certo. Esse negócio de ficar de ponta cabeça confunde um pouco. Tem alguma coisa me atacando aqui. Ah, tá. É nameless porque eu vim sem boob. Como eu falei, eu vou ficar mais em cima e tal. Nem vou usar boob dog. Pedrinha já. Tá aqui. Acho que eu consigo recuperar um pouquinho de estamina. O problema é que agora o Drake está ferido. Então a minha estamina vai demorar mais para ela regenerar também. Beleza. Nossa, eu pensei que ele não ia agarrar. Agora é só ir para a saída da caverna. Não. Aê. Se puderam ver. Eu acho que a caverna do vermelho tinha que ser a mais difícil. Mas parece que a caverna do azul é a mais difícil. Quem quer saber como é que a caverna do azul dá uma passadinha no canal da Gabi. O Drake até upou aí. Os bichinhos que a gente matou ali. Então é isso aí, galera. A gente começou. Até mostraram direitinho aqui a entrada. Tem até aquele lagzinho que eu saí da caverna. Tá vendo, galera? Aqui já é a parte normal do bioma vermelho. Então é isso aí. Quem quer ver como é que a caverna do azul dá uma passadinha lá no canal da Gabi. Se curtiu aí, deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Lembra de se inscrever aí no canal se gostou do vídeo. É isso aí, galera. Valeu, falou. Fui. E...